Com o Bruno Iacovino Tentou o lançamento, o Bruno Tocou para uma dividida melhor Para a equipe da Sueva Abertura na esquerda, que lindo drible Romarinho Bateu para a defesa de Pedro Bianchini Passa por isso aí É uma bucha, é uma bucha Olha o gol contra Gol A Sueva vai batendo a CBF 1x0 Restando 3x39 para terminar a roubada Na trave Roubada de bola Tem o craque Paulinho Japonês nos comentários Opa, essa bola vai entrar Gol 2023 Olha que lindo o giro Vem a CBF, o chute cruzado A bola vai para fora Que giro bonito hein Paulinho Jogadaça do Michuê né Demora ali para ser autorizada a cobrança Agora sim Cobrança autorizada Deu defesa de Bianchini Daniel, você jogando bonito A CBF pode pintar a virada Na trave Olha o rebote em cima Da marcação Um chute do Pedro Reis É um pouquinho antes Mas enfim A movimentação do Daniel Ferreira Que foi Autorizada Olha o chute Desil de letra Golaço Deu Gol E vem a sua Eva Por baixo O corte Bruno Iacovino Roubada de bola Da saiva Olha o gol Gol Nada de falta Segue o jogo Vai pintar o terceiro Não Meu Deus Não Murilo na bola Vem na cobrança Murilo Defendeu André Tava empatando 2x2 Colocou o goleiro linha E conseguiu o gol da vitória Através do goleiro linha Mesmo com o empate Pedro Reis Como goleiro linha Bola no fundo Gol O ousado o Biel Botou o goleiro linha Deu certo Cruzamento Tira a defesa Vai terminar Olha o gol No último Segundo É gol Da saiva Easy Gol Molilight 害 o gol Esmeralda Esmeralda Da saiva En quelque Esmeralda Deixa Dos Qui Através do goleiroella